O terceiro dia da Feira de Comunicação USCIS foi um grande sucesso. Muitos alunos tiveram oportunidade de adquirir cultura e conhecimento. Todas as salas viram que tinham de melhor e fizeram um belíssimo trabalho. E você confere agora os melhores momentos. A turma do sexto semestre de jornalismo trouxe uma palestra com Nário Barbosa, atual fotógrafo do Diário do Grande ABC, que falou sobre o fotojornalismo nos direitos humanos. Eu acho muito importante trazer profissionais do dia a dia que estão trabalhando com o tema fotojornalismo. Eu acho muito bacana, eu acho que é uma oportunidade de você mostrar um pouco do seu trabalho para os alunos que um dia vão estar na rua a mesma situação de um fotojornalista ou de um jornalista fazendo uma pauta ou fazendo uma pauta de fotografia no meio da rua. Os alunos estão cada vez mais empolgados com a Feira de Comunicação e aprovam a ideia da Universidade. Bom, a feira está muito legal, ver todas as salas lotadas para ver as palestras. Está sendo, além de ser um tema muito interessante, eu sinto até meio orgulhoso por fazer parte de tudo isso aqui. A feira está sendo bem legal, sendo bem bacana, estão palestras bem importantes, com pessoas bem qualificadas também. É bom para a gente repensar e refletir, acho que é por isso que a feira está sendo importante. Um tema que está em alta em diversos debates é o feminismo, que também foi abordado durante a Feira de Comunicação. A igualdade entre os sexos é um direito que a gente busca, que as mulheres buscam, e a gente está tentando divulgar isso na feira. Então tem tudo a ver com os direitos humanos. E ainda quebra aquele padrão de pensamento de que feminismo é frescura, de que feminismo é egocentrismo. A gente não quer ser melhor que ninguém. A gente quer igualdade e é isso que os caras têm que entender. A feira ainda está recheada de atrações, então participe você também. E até a próxima.